Eu estava aqui, há não muito tempo atrás, em uma oficina de fundição E eu observei quão quente era aquele fogo E ele simplesmente ardia, ardia e ardia E quanto mais quente ficava A impureza nos metais fundidos no ouro Tudo subia para a superfície e eles tiravam a escuma Eles esquentavam um pouco mais o fogo da fundição E então quando aquilo fervia mais Eles extraíam mais coisas diferentes Pirita e coisas mais daquilo A primeira coisa que subiu foi a terra, como terra e lama A próxima a subir foi metais, como coisas não boas Um pouco de mercúrio e todas essas coisas subiram e foram retiradas Continuaram E a última coisa que extraíram foi pirita Que é o ouro dos tolos Você sabe que existem muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro Quando a pessoa é cristã ou agir assim de qualquer forma Vê? Mas simplesmente deixe o Espírito Santo ferver tudo Tirar, tirar todo o ouro dos tolos de você também O ouro dos tolos Muitas pessoas vão ao oeste e encontram um pouco disso Se pensam que, ó, acharam uma mina de ouro Ele brilha mais que o ouro Porém, aquilo é ouro dos tolos Não tem nenhum valor E agora eles fervem aquilo e tiram toda aquela escuma E simplesmente seguem fervendo e cozinhando Até que seja ouro puro Fervem até ser reduzido a 100% o ouro Essa é a maneira que Deus faz em sua igreja Derrama o Espírito Santo sobre ela E ferve ali E até ele extrair todo o mundanismo E as divergências e o egoísmo e tudo isto A ponto de Com a fervura, ele tirar isso de cada indivíduo Que se aproxima dele Amém 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 A CIDADE NO BRASIL